Drico Alves, Zezinho e Galvão. Pô, eu shippo, né, cara? Shippo muito! Beijo! Cara, eu vou te falar, tipo assim, não é nem porque tá meu lado, mas, cara, sei lá, eu não shippo, não. Ih! Cara, tu faz... Tu não shippo, porra, mano. Sei lá, mano, acho que vocês não combinam tanto assim. 1, 2, 3 e... Fala, galera, do nosso canal. Eu sou o Vinícius Escríbel. Eu sou o Pedro Vaz. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escríbel. Galera, é o seguinte, ó, eu tô com o Vaz aqui. Pra quê? Hoje, vamos fazer uma trollagem com o Drico Alves. Vamos trollar o Drico. O Vaz chegou mais cedo aqui em casa, o Drico tá chegando pra gente poder gravar. Ele tá achando o quê? Que a gente vai gravar o Shippo ou não Shippa. Só que o quê? Não vamos deixar isso parar, né, Vaz? A gente vai fazer uma trollagem com o Drico. O Vaz, ele vai tá falando os nomes do Shippo ou não Shippa. João Guilherme já te picou, tá um casal aí. Juju Hibertual. Juju Hibertual. E a gente vai tá falando se Shippo ou não Shippa. Eu vou Shippar todos os casais, mas aí ele vai falar. Drico e Yasmin. E eu vou falar. Pô, não Shippo esse casal. Quanto acha que vai ser a reação do Drico quando eu falar que não Shippo eles dois? Mas dá problema, mas dá problema. O Drico acabou lá. Eu acho que ele vai ficar bolado. Eu acho que ele vai falar assim. Pô, cara, você é meu amigo, tem que ver minha felicidade, cara. É, cara, vai ficar bolado. Vai ficar bolado. É óbvio que eu Shippo o Drico e Yasmin em casal. Todos nós Shippo, amigo. Lindos? Só que vamos trollar o Drico, né? Tem que ser, tem que passar raiva no botão. Tem que deixar passar raiva. Então olha, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Bora chegar logo a 900 mil inscritos, galera. Quanto com a ajuda de vocês. Vamos esperar ele chegar, a gente já trola ele. O que eu vou fazer? Eu vou fingir que a gente vai gravar a tag normal. Vou fazer a abertura de novo. Vou apresentar ele como se eu estivesse gravando realmente um Shippo ou não Shippa. Ele poderia acreditar. E eu vou botar pilha. Então vai colocando pilha. Vai colocando os nomes das pessoas, tá ligado? Vai botando. Deixa a galera da minha movimentação. Até chegar na hora do Drico e Yasmin. Não Shippo. E eu falo, pô, não Shippo não, cara. Não gostei desse casal. Fazer uma cara de bravo. Pô, não gostei muito. Pô, não curti muito não. Então vamos lá, vamos fazer essa trolagem com o Drico. E aí, vamos esperar ele chegar. Aí, ó. Já tocaram o interfone aqui e falaram que ele tá subindo. Então, ó, vou fingir. Vou fingir que eu vou estar gravando o vlog aqui. E vamos botar ele pra dentro de casa. Enfim. Vamos esperar ele chegar. Ele deve estar chegando já. E vamos fingir que a gente vai estar gravando um Shippo ou não Shippo. Bora, vamos ver. Caraca, o cara já chega invadindo já, né? Já chega invadindo já, né, Gatão? Eu invado aqui já, a gente é de casa já. É de casa já. Aê. Já chega gravando também, mas no quê? Vlogzinho, pô. Vlogzinho. Ó, a gente vai gravar um vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser o seguinte. A gente vai gravar um Shippo ou não Shippo. Quero saber os casais que você Shippo ou não. Drico Alves e Edmega Longo. Esse do Shippo, né? Então vamos ver. Vamos lá pro quarto e depois o Shippo me envolve. O Shippo também. O Lohanio Oliveira e o Gabriel Escrivel. Ih, que isso. Vamos lá, vamos gravar. Cheguei, vamos que vamos. 1, 2, 3 e fala galera do nosso canal. Eu sou o Menino Escrivel. Ah é, você é por último. Eu sou o Drico Alves. E sempre me usa o canal dos Irmãos Escrivel. Eva, Eva. Galera, como vocês podem ver, o Gabriel não tá aqui. Quem tá o quê? Gravando a websérie da Lohanio Oliveira e Amiga Falsa. E hoje eu estou aqui com o Drico Alves. Ui, fala pra ele. Estou substituindo o Gabriel aqui, ó. Tô um gênio. Hoje vamos fazer o quê? Drico, hoje vamos gravar o Shippa ou não Shippa. Beleza, gostei. Vamos ver os casais que a gente Shippa, os casais que a gente não Shippa. Nosso querido amigo Pedro Vaz vai falar os nomes. Deixa eu ver, rapaziada. E vamos ver se a gente Shippa ou não Shippa os casais. O cara fala um trabalho mole desse, tá deitadinho ali. É, o cara deitadão lá, só falando os nomes e tal. Então, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Vamos chegar logo a 900 mil inscritos. E é isso, vamos começar a falar os nomes. Eu estou curioso pra saber os casais que você Shippa, os casais que você não Shippa, Drico. Eu acho que eu vou Shippar todos, né? Eu acho que eu vou, depende dos casais. Depende dos casais, né? Tem casais que às vezes não juntam, não combinam, né? Vai, lança aí. Primeiro nome, vamos lá. Jodh Picom e o João Guilherme. Pô, não tem como não Shippar, né? Eu Shippo. Os caras já estão juntos há mó tempão e tal. É o casal que combina, é o casal que já é fenômeno. É, eu acho que é um casal que combina bastante. Porque ele já tá... Eu acho que eles têm uma química, uma química. Eles falam junto ainda. E tem uma parada que eu gosto bastante dos casais, que eles botam tudo, como eu posso dizer. Tipo assim, o João Guilherme foi na casa da Jade, aí ele deixou tudo espalhado. Aí a Jade foi lá e fez story. O João Guilherme, olha, espalhado, espalhado. Tu fez story? Não. Mas tu falou, gente, tu falou. Deixou tudo espalhado. Eu gosto deles. Casal zoeira. Casal zoeira, eu e o Shippo, eu e o Shippo. Eu e o Shippo também, eu e o Shippo. Próximo casal, rapaziada. Fala aí. Pietro e Cintia Cruz. Pietro e Cintia Cruz. Eu e o Shippo. Tu não se farão? É porque o Pietro, eu já shippei muito ele com a Engel de Ohara, na GK House. Papo reto. E agora ele tá com a Cintia Cruz. Mas eu também shippo. Eu sempre confundi a Cintia Cruz e a Engel de Ohara, acho elas muito parecidas. Não sei porquê, na minha cabeça. Você já cruzinha de Ohara? Eu acho elas parecidas demais, de aparência. De aparência, né? Então se eu shippo ele com a Engel, eu não vou shippar ele com a Cintia, claro que eu vou. É, já que tu acha que sou parecida. Já que sou parecida. Não, mas eu acho que eles são um casal fofo, eu gosto dos tiktoks deles aí, assim, juntos e tal. Ah, eu shippo, eu shippo. Tem um tiktok fofinho deles juntos. É, eu gosto. Tu viu que ele pediu e namorou ela, fez uma trolagem, só que eu acho que tem alguma coisa que tá impedindo eles de namorarem. Ih, o que será? Eu não sei o que que é. Senão, a gente fala. Pronto, eu shippo. Jujufrango e Filipe virtual. Ah, eu shippo. É, começou há pouco tempo, ainda não sei se eu sh... É, shippo, mas é porque, assim, eles estão há pouco tempo juntos, ainda não dá tempo de pensar se shippo ou não. É porque também não quer falar shippo, todo mundo pro vídeo não ficar sem graça, né? Mas, assim, é um casal que combina, é um casal que combina muito, é um casal fofo, engraçado, mano, eles são muito engraçados. Muito engraçado. O virtual, pelo que eu vejo, assim, no tiktok dele, nos stories, achei ele muito engraçado, cara. É, o virtual eu conheço pessoalmente. A coisa de o Ju. Nem eu, eu só conheço a Juju pessoalmente. Mas acho que eles têm uma vibe muito parecida, muito engraçada, eu acho que eles combinam, assim, eles têm uma vibe que dá match. É. É o shippo, é o shippo. É o shippo também. É porque tem pouco tempo, mas é o shippo. É o shippo, acho que combina bastante. Combina. Próximo casal, rapaziada. Falei. Peixinho e Luiz Aparente. Peixinho e Luiz Aparente? É. O que que tu acha? Eu shippo. Eu shippo eles dois. Eu tô shippando todo mundo, né? Shippa todo mundo. Eu tô shippando todo mundo. Eu shippo eles, eu shippo. Ah, de casal fofinho. Eu shippava também o peixinho com a Vivi, lembra? Da GK House. É, eu também shippava. Mas peixinho e Luiz Aparente eu shippo mais do que o peixinho e Luiz Aparente. Muito mais, sempre shippei mais. Porque assim, quando começou a GK House, ele começou essa parada dele com a Luiz Aparente. Depois que veio ele com a Vivi, assim. Mas eu sempre shippei mais ele e Luiz Aparente. Eu acho um casal muito fofo, um casal, sei lá, um casal que combina muito. Combina bastante. Tiktokers. Tiktokers. Eu shippo, eu shippo. A gente shippa todo mundo. A gente shippa todo mundo. Vivo amor, né, rapaziada? Vivo amor. Vivo amor, vamos shippar todo mundo. Sem polêmicas. Próximo casal, Vivi e John Fox. Sabe por que a gente shippa todo mundo? Porque só botar no nome de gente que já está namorando ou praticamente namorando. Não tem como não shippar. Exato. Eu não shippo aqueles casais, tipo assim, você pega dois nomes aleatórios, tipo, sei lá, Vinícius Escríbel e Ana Ju Mendes. Sei lá, tipo, falando assim, aleatório. Eu shippei, rapaziada. É, eu também shippo. Mas, tipo assim, tô falando só, tipo assim, dois nomes aleatórios, a gente pode até não shippar. Mas a gente que já está namorando, que posta coisa junto e tal, a maioria a gente vai shippar, entendeu? Porque é o... Gabriel Filipe, minha homalha. É, exato. Entendeu? E você não me shippou. Eu não shippo não. Vai, vai, próximo nome. Vai, a gente fala aí. Ele fala. Obrigado, Escríbel e Lohan Oliveira. Não, mas a gente não respondeu o último. Ah, é, eu falo do John Vlogs. A gente falou do John. Não, a gente não respondeu o último. Eu shippo o John Vlogs, a Vivi. Eu shippo, pode prazer. Eu achei, quando começou, eu juro que eu não entendi, porque eu pensava que tinha alguma coisa que tu tem shippo. Eu também achava. Aí, do nada, bum, Vivi e John Vlogs. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Banheiro, mas, caralho, do nada. Mas eu acho que um casal que combina muito. Eu acho que eles fofos. Eles já tiveram alguma coisa bem antes, né? Já. Eles já ficaram. Acho que já ficaram. Acho que já ficaram. Mas... Já tiveram um remember. Já. Eles tiveram remember e voltaram a namorar. Eu shippo, sim. Eu shippo. Próximo casal, rapaziada. Gabriel Escrivel e Lohan Oliveira. Não shippo, não shippo. Calou, calou. Eu shippo, eu shippo os dois. Não, eu vi os dois pessoalmente, né? Coisas mais lendas. Eu vi a série. Então, eu tive, eu, continuidade de... Você estava... Do iniciar esse casal. Você viu o Gabriel e a Lohan e o Bruno e a... Yasmin, tá pensando? É o personagem do Gabriel. É, o Bruno e Yasmin, exatamente. Eu shippo, eu shippo, Gabriel e Lohan. Eu acho um casal bem, bem fofinho. Na série e na vida real. Que? Vai, vai. Próximo e último nome, rapaziada. Último nome? Último nome. Drico Alves e Yasmin Galvão. Pô, eu shippo, né, cara? Shippo muito. Beijo. Cara, eu vou te falar, tipo assim. Não é nem porque tá meu lado, mas, cara, sei lá, eu não shippo, não. Ih. A cara não vai. Tu não shippo, eu tô lendo. Sei lá, mano. Eu acho que vocês não combinam tanto assim. Você vai dar por aí? Tu vai tomar rei, tipo? Não só meu, mas de todo mundo. Não, mano. Eu tô falando a minha opinião. Não, mas o que eles já estão assistindo no momento? Sei lá, mano. Eu acho que você não tem muita química, vocês dois. Não sei. Só uma opinião minha, um shippo assim. Ai, pô, é tão silêncio. Ah, já é. Pois é que sai. Eu shippo. Quem tem que te passar eu. Quem tem que te passar eu, eu que tô namorando. Se você não shippo, a paciência. Mano, eu respeito a tua opinião. Mas é isso aí, pô. Eu respeito. E... O que ele me apesou, né, rapaziada? O que ele me apesou, né? Não, mano, é só... Vamos comer, vamos comer. Eu tô pedindo pizza. Mas não, pô. Não, assim, eu sei que tá do meu lado, mas sei lá, é uma opinião minha. Eu acho que combina tanto assim. Eu vou te julgar. Eu não vou te julgar com a minha opinião, pô. É a opinião sua. Assim, eu quero muito você ser feliz, tá ligado? Mas eu não acho que combina tanto. Bom, eu acho. É isso aí. Deixa o seu like. Quer dizer, deixa o seu dislike. Ah, mas é isso, mano. Tô te gastando, moleque. Pô, eu sabia que ia pegar. Pô, eu queria ver a sua reação, mano. Qual ia ser? Óbvio que eu shippo com vocês dois, casal lindos, maravilhosos. Eu sou um cara tranquilo, né? Eu sou um cara tranquilo. É, eu... Eu falei com o Vaz, eu achei que tu ia, tipo... Eu tchutei, mas eu sou um cara assim. Sempre que eu fico tchutei alguma coisa que alguém fala ou faz e tal, eu guardo pra mim e falo, ó, pô, tá total, tá tranquilo. Você achou que tu foi xingar o Vinicius? É, eu achei que ele ia ficar boladão comigo. Eu sou assim, mano. Quando eu fico boladão com alguém, eu não demonstro. Eu só guardo pra mim e falo, ó, mano, tá total. Por isso que eu nunca briguei na vida. Eu nunca saí na mão com ninguém. Eu também, eu sou muito tranquilo. Porque eu sou tranquilo, não. Quando a pessoa fala alguma besteira pra mim, mano, que eu não gosto mesmo, eu guardo pra mim e fico na minha e falo, pô, tá tranquilão, pô, tá suado. Tranquilo, mas fica aquele negócio ali, caralho, mano. Fica aquele negócio, pô. Ah, pô, como assim, mano? Me afaste da pessoa, mas assim, eu não reajo, não. Assim, tipo, ah, tá maluco, mano? Pé de sacanagem. Ô, ô, você é louco? É, eu não reajo dessa forma. E eu acho que isso é bom. E eu acho que isso é bom. Isso é bom, pô, isso é bom. Pô, não, eu brincaria com os outros e tal. Tá gelado, eu vou retar na tua cara agora. Imaginou? Vou sair do canal aqui, levanta o site, tá ligado? É, tem um vídeo bombado. Pô, por que tu não fez isso, trigo? Pô, gente, eu tô ruim do meu lado, eu vou sair daqui, né? Mas é isso. É aí. Ó, trollagem aqui. Vim pro meu canal, você é trollado é difícil. Viva Drias. Drias, Drias. Então, ó, deixa o like aí, vai, se inscreve no canal se gostou dessa trollagem com o Drigo. O vídeo do Chipolotipo foi só pra entrar no clima da trollagem. Pra eu poder ser trollado. Pra você poder ser trollado. E esse é o lance. Porque a gente não ia fazer um negócio assim, tipo, do nada, tá ligado? Não ia ter sentido. Antes de você chegar, eu abri o vídeo pra galera, eu falei que a gente ia fazer. Eu e o Vasco, a gente abriu o vídeo. Yasmin, te amamos, te amamos o cunhado, sua linda. Aí, tipo assim, a gente já falou, abriu o vídeo e falou que ia fazer suagem contigo. Queria muito saber a tua reação. E vimos que você é um cara tranquilo, mas que... Eu guardo. Tu guarda. Mas eu não reajo, não. Ainda mais que a gente faz câmeras, né? É, ainda mais... Se eu não tivesse mais câmeras, eu... A reação ia ser outra. Eu não ia reagir assim, de te xingar e tal. Mas eu ia, tipo assim, ralar. Eu ia falar, bom, sério, suagem, ia ralar. Mas assim, feita as câmeras e tal. Isso aqui que eu tinha que ter feito, nem mole. Eu tinha que ter colocado uma câmera escondida. E quando eu falasse, você desligava a câmera. Eu ia desligar a câmera. Eu ia ver qual era a tua reação sem ter câmera, tá ligado? Ah, era um retão bem no meio da câmera. Então é isso, galera. Beijão pra vocês. Vídeo todo dia, às 4 horas, aqui no canal. Drico Alves tá com canal novo, velho. É, já tô com 50 mil inscritos, cara. Vamos fazer o Drico ganhar a plaquinha. É, eu quero ganhar a plaquinha que tá ali, ó. Ele já tem, já. Já tem. Vamos chegar, vamos ganhar de um milhão, velho. Vamos embora. Então, ó, se inscreve no canal do Drico, que vai estar na descrição também. Vai ter vídeo, mais vídeo com o Drico aqui no canal. E é isso, beijo. Obrigado, Vaz, pelo cúmplice da trollagem. Tchau, beijo, Tô. E é nóis, valeu. Valeu. Fui.